O prefeito Firmino Filho inaugurou a escola Júlio Romão, que amplia a rede municipal de ensino para 306 unidades. O prefeito destacou ainda a importância da escola para o fortalecimento da educação na capital. Queremos continuar esse processo de expansão. Estamos, por exemplo, viajando para Brasília para que nós possamos ter amanhã uma audiência com o presidente da UFNDE. No sentido de resolver um bloco para que nós possamos avançar na construção de 29 novas creches em 100 meses na nossa cidade de Terezinha. Portanto, um compromisso com a universalização do ensino infantil e um compromisso com a melhoria da qualidade da educação municipal. Mas o prefeito está preocupado com obras paradas na cidade e que dependem dos governos do Estado e Federal. Hoje o grande desafio, o estrangulamento da cidade de Terezinha está justamente na região sul. Aquele viaduto da Miguel Rosa, ele é, das várias obras do governo do Estado, a mais importante para ser entregue para a cidade. Também é importante que nós possamos avançar no Rodonel, que retirará tráfego pesado da cidade de Terezinha, especialmente na região sul-sudeste. É importante também que nós possamos terminar a ponte do meio da JK, assim como também, não menos importante, a obra lá da segunda ponte de Orferraes. E também não podemos esquecer, na Santa Maria da Codip, nós temos uma estação de tratamento d'água que está sendo construída e que precisa ser concluída para melhorar o abastecimento daquela grande região da cidade de Terezinha. A preocupação do prefeito também repercute na Assembleia Legislativa, que nesta quarta-feira realizou uma audiência pública para tratar especificamente de obras paradas em Terezinha. O deputado Firmino Paulo foi o autor de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura que reforçou cobrança para a conclusão de obras em Terezinha. Tomamos o conhecimento de mais de 20 obras de grande monta, obras ligadas à infraestrutura, abastecimento de água da região da Santa Maria, enfim, vários tipos de obras para que possamos acompanhar e fiscalizar todas essas ações do governo do Estado. E também na Comissão de Infraestrutura que se colocou à disposição do governo do Estado para contribuir e ajudar na conclusão e celeridade de todas essas obras.